Salve o prefeito, Marzino Salomão! Boa noite a todos. Dizer da imensa alegria de mais uma vez por termos estar reunidos aqui nesse grande evento. Sentimento de gratidão. Gratidão pela presença de cada um dos senhores. Gratidão porque este evento não seria o sucesso que é se não fosse a participação e a presença de cada um dos senhores. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado a cada um que veio participar deste evento. Sintem todos saudados e abraçados. Aproveitar para saudar nossos vereadores. Em nome do vereador Newton Paz, saudar o vereador Alteno de Monteiro. Com participação do nosso povo da cidade. Do nosso povo ribeirinho que veio aqui. E participação maciça dos municípios vizinhos e também do estado do Amapá. Obrigado a todos os amaparenses que vieram aqui também nos prestigiar. Sejam todos abraçados por nós. Queria também neste momento aqui aberto o 36º Festival do Camarão de Afuá, no Marajó, no Pará e no Brasil. Com participação de todos os amapáenses que vieram aqui no Brasil. Com participação de todos os amapáenses que vieram aqui no Brasil. O que é isso? O que é isso? O que é isso?